Olá amigos, sou Marcelo Palhares e estou hoje aqui em campo para testar essa aeronave, é um Phantom 3 Standard Essa aeronave é do Sérgio Eloy, o Sérgio Eloy é lá de Minas Gerais enviou a aeronave aqui porque ele acabou reclamando que a aeronave está perdendo o sinal dela em torno de 20, 30, 40, 50 metros, já perde o sinal, a aeronave já entra em processo de go home e já volta para casa, então ele enviou a aeronave aqui para a gente verificar nós verificamos, tinha um comprometimento em um dos pontos da placa do radiotransmissor que está aqui já, eu estou com o meu iPad Air 2 para poder monitorar a imagem e com o meu iPhone para fazer esse vídeo para você Eloy então já estou com todo o seu sistema aqui, o rádio já foi testado, já foi trocado o componente ficou super show, então vamos fazer a demonstração aqui para você ver estou com o meu rádio aqui, a aeronave pouco mais do que 2, 3 metros ali do home point dela vamos fazer a decolagem automática aqui para você ver então a gente vem aqui, toca aqui, puxa aqui, pronto, a aeronave vai decolar lembrando que hoje está ventando bastante aqui, olha lá a copa da árvore ao fundo como é que está, bem inclinada, mas a aeronave, olha lá totalmente estável em modo GPS, vamos tentar vou subir a aeronave aqui agora, deixa eu levar ela um pouco à frente um pouco aqui à esquerda e agora eu vou subir ok vou subir um pouco mais então vamos ver aqui, a gente está com em torno de 28 metros de altura, né vamos subir um pouco mais a aeronave olha lá ok, em torno de 60 metros de altura uma boa altura, nós testamos a aeronave antes de fazer o conserto e realmente ela perdeu o sinal muito rapidamente, né vamos ver a aeronave um pouco mais à frente agora eu vou pela tela aqui porque não vai dar para você ver a aeronave, né porque ela está bem pequena lá na tela, né olha lá estamos indo em torno de 100 metros por aí, 150 metros, 130, olha lá então ficou perfeito, quase próximo de 200 metros a aeronave não sei se dá para você ver, deixa eu tentar dar um zoom aqui para tentar localizar a aeronave mas não, não vai dar para ver, porque ela está bem pequena lá no horizonte, né e olha lá sinal perfeito hoje não está um dia muito bom para a captação dos sinais de satélite estamos com 9 mas a aeronave, ó se mantém perfeita olha só o ganho de transmissão do rádio está perfeito sinal cheio bem, vamos agora fazer para você, Sérgio Eloy o go home da tua aeronave para você ver que ficou perfeito então a gente vem aqui puxou aqui pronto, a aeronave já virou o nariz e já vem de volta, olha lá vem rapidamente, em grande velocidade olha só, já estou ouvindo o som dela ou caiu aqui, peraí é vento, está vendo está com bastante vento aqui olha lá segurar aqui com a mão ok, chegou aqui com 4 metros e pouco de distância já entrou em processo de pouso vamos deixar aqui agora e vamos partir para a aeronave olha só a aeronave está ali vamos ver se ela vai estar precisa hoje porque a aeronave o Phantom 3 Standard ele é um pouco mais leve do que o Phantom 3 o Advanced e o Professional 4K justamente por ter menos acessórios agregados à aeronave então com isso a aeronave sofre um pouco mais mas ela está vindo no modo bem lento bem tranquila bem precisa olha lá teu rádio está aqui a aeronave chegando vou mostrar ela chegando aqui para você ver com o teu rádio olha lá que show hein Sérgio ficou perfeito a tua aeronave olha lá tem o rádio aqui a aeronave logo já vai aparecer na tela olha lá chegando ela faz o flare escolhe o lugar perfeito para finalizar o pouso dela e pousou com suavidade precisão e alegria beleza? então está aí para você demonstrado para você Sérgio Eloy de Minas Gerais tua aeronave agora Phantom 3 Standard está totalmente reparada agora comprovado o alcance dela ficou perfeito e agora é só você quando a aeronave chegar ao seu destino começar a refazer suas belas captações de imagem aérea beleza? valeu um abraço e agora é só 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 um abraço